A noite de ontem foi marcada por dois ataques a ônibus do Transcol na Grande Vitória. Em Vila Velha, criminosos atiraram contra um veículo que voltava para a garagem. E na serra, um ônibus foi incendiado. Antes de colocar fogo no veículo, um bandido chegou a jogar gasolina no motorista e na cobradora. Um bilhete com ameaças e reclamações das condições dos presídios foi deixado no local. As chamas rapidamente destruíram o ônibus do Transcol. O ataque aconteceu por volta da meia-noite de ontem, na rodovia S-010, entre os bairros Nova Almeida e Jacaraípe, na serra. No momento, o motorista, de 33 anos, e a cobradora, de 22, voltavam para a garagem. Segundo os rodoviários, dois carros fecharam o ônibus. Cinco criminosos, armados e encapuzados, saíram dos veículos e obrigaram o motorista e a cobradora a descer. Antes mesmo deles saírem, um criminoso chegou jogando gasolina no ônibus. O combustível chegou a atingir os rodoviários. Mesmo molhados com gasolina, a motorista e a cobradora tentaram correr, mas foram impedidos pelos criminosos, que pegaram o celular do motorista. Antes de atear fogo no ônibus, os bandidos efetuaram disparos para o alto. Quando a polícia e os bombeiros chegaram no local, este bilhete com ameaças foi encontrado. No papel estava escrito, O veículo foi reconhecido pelas vítimas como um dos carros, que foi usado pelos bandidos. Outro ataque ao ônibus do Transcall foi registrado quase no mesmo horário em Vila Velha. Segundo a polícia, o motorista voltava para a garagem. E quando passava pelo bairro Nova América, foi abordado por dois homens armados. O rodoviário decidiu não parar e acelerou o veículo. Por causa disso, os criminosos efetuaram vários disparos. Também na noite de ontem, um carro branco foi incendiado no bairro Joana Dark, em Vitória. A suspeita é que o veículo foi usado no ataque à empresa que produz e distribui marmitas para presídios da Grande Vitória, que fica em Tacibá, Cariacica. No último domingo, criminosos fortemente armados efetuaram vários disparos no local e tentaram colocar fogo. Um bilhete com ameaças também foi deixado na empresa. A polícia não descarta a possibilidade da ligação entre os casos. Teve um ataque que ocorreu na empresa que fornece alimentação para os presídios, no domingo. A partir desse fato, a divisão patrimonial começou a atuar. Estamos com mais de 20 policiais investigando, não somente esse caso, mas com os outros ataques que ocorreram. Posso dizer que a gente está com a investigação já em andamento e certamente vamos dar a resposta o mais rápido possível. A grafia das palavras escritas nos bilhetes vai ser periciada pela polícia para saber se foi a mesma pessoa que escreveu. A gente vai enviar o material para a perícia, para poder fazer o exame, para a gente verificar se se trata da mesma organização, da mesma associação criminosa e isso será apurado. O presidente do sindicato dos rodoviários demonstrou preocupação com os ataques. O sindicato veio muito e cedo, né? Porque de um lado ali existe um pai de família, uma pessoa que levanta cedo para trabalhar. Hoje, principalmente, a gente devido a essa situação, poderia estar com pessoas mortas hoje aí, uma coisa que não é legal e é preocupante. Mas eu peço ao trabalhador que tenha cuidado e ele não se reage a esse tipo de coisa, entendeu? Ele preserve principalmente a integridade física dele. A Secretaria Estadual de Justiça afirmou que a ordem dos ataques não partiu dos presídios e garantiu que tem controle de todas as 35 unidades prisionais do Estado. O motorista morreu em um grave acidente hoje, no início da tarde, na segunda ponte. Ele colidiu na mureta que fica entre o acesso à Cariacica e a continuidade da ponte para Vila Velha. Antes disso, bateu em quatro veículos. Um deles chegou a capotar. A motorista ficou ferida, mas foi socorrida. O trânsito ficou complicado na região. Partes do veículo, como o para-choque e calota, ficaram espalhadas pela segunda ponte. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, sentido Vitória e Cariacica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor deste veículo, um senhor de 82 anos, atingiu quatro carros e, em seguida, bateu na mureta da segunda ponte. Ele morreu no local e uma senhora que conduzia outro veículo ficou ferida. Este professor foi um dos motoristas que teve o carro atingido. Ele conta que ainda tentou escapar do acidente. Eu vi o veículo, assim, atingiu um outro carro que estava atrás de mim, um veículo branco. E aí, depois, eu vi o barulho, tentei sair fora desse carro, mas ele bateu na lateral direita do meu carro. Aí eu tomei um susto, meu carro até perdeu um pouco a direção. Segundo testemunhas, o carro conduzido pelo idoso estava em alta velocidade e desgovernado. Um dos veículos atingidos por ele chegou a capotar na segunda ponte. A motorista foi socorrida e encaminhada para o hospital da região. Quando ele passou por mim, ele estava a mais de cem. O professor afirma que, no momento do acidente, pensou que fosse algum criminoso fugindo da polícia ou que o veículo fosse roubado. Fiquei, assim, sem saber o que fazer, né? Porque eu nem acreditei que o cara bateu em mim daquela forma. E quando eu vi que ele bateu no carro da frente, eu achei que ele estava, assim, fugindo, talvez furtado o carro, alguma coisa assim, mas parece que ele estava passando mal. Corpo de bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil foram acionados. Uma das vias precisou ser interditada e o trânsito ficou lento na segunda ponte, com apenas uma faixa liberada para os motoristas sentido Vila Velha. Um empresário foi preso por divulgar fotos pornográficas de uma adolescente nas redes sociais. Ele é pai de uma amiga da vítima e disse que queria que as imagens chegassem até os pais da menina para que eles soubessem que ela foi em um hotel e teve relações sexuais com um casal. Por vingança, um empresário capixaba de 38 anos teria divulgado fotos pornográficas de uma adolescente de 16, amiga da filha dele. O caso aconteceu na Serra e foi parar na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos. Ele cometeu um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o 241A, de publicar e disponibilizar material pornográfico de adolescente na rede social. Então, a pena nesse caso é de 3 a 6 anos e a Polícia Civil está concluindo o procedimento e encaminhando para a Justiça. De acordo com o delegado, a adolescente esteve num hotel com outras duas pessoas. No local, eles registraram algumas fotos e ela compartilhou as imagens com a filha do empresário. A filha do empresário revelou durante um culto evangélico que estava ingerindo bebida alcoólica e se envolvendo sexualmente com outras pessoas. Ao saber do testemunho da adolescente, o empresário pegou o celular da filha e descobriu as imagens. Foi neste momento que ele compartilhou as fotos para vários contatos e grupos de um aplicativo de mensagens do celular da filha. O pai da adolescente que teve as fotos divulgadas é pastor e procurou a delegacia para denunciar o caso. No depoimento à polícia, o empresário confessou o crime. Recebemos aqui um boletim de ocorrência através de um pai, um pai de uma dessas pessoas que estava no motel, imputando a princípio a responsabilidade ao jovem que estava no motel. Mas durante a investigação, a Polícia Civil trabalha com fatos. O fato é que não há nenhuma prova nesse sentido, ele foi chamado, ele negou aqui que estivesse compartilhando esse conteúdo. E por sua vez, a própria menina que recebeu as fotos da amiga que estava no motel, confirmou que o próprio pai divulgou. E o pai, intimado aqui, também confirmou que fez essa divulgação desse conteúdo, segundo ele, para que essas fotos chegassem ao conhecimento dos responsáveis dessas pessoas que estavam no motel. O empresário vai responder em liberdade pelo crime de divulgar e disponibilizar imagens pornográficas de adolescentes. Para o delegado, o caso serve de alerta para pais ou responsáveis não agirem de forma imprudente. Serve de alerta que o comportamento do pai não pode se exceder. O pai estava certo até o momento em que exigiu da filha o telefone para fiscalizar, através do poder familiar, o conteúdo que sua filha estava acessando na internet, nos aplicativos. Mas quando ele divulga o conteúdo íntimo de pessoas que não tinham, de fato, nada a ver com ele, e nada a ver com a filha dele, ele cometeu um crime. O Ministério Público Estadual realizou uma operação que investiga fraudes em vendas de planos de saúde no Estado. Foi hoje pela manhã. Segundo a investigação, os corretores vendiam planos de saúde empresariais como se fossem individuais. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Grande Vitória. Ainda de acordo com o Ministério Público, esses corretores utilizavam empresas de fachada para registrar os beneficiários dos planos como empregados. Além disso, superfaturavam as mensalidades e, em alguns casos, deixavam de repassar as mensalidades para as operadoras. Os investigados, que foram notificados para prestar esclarecimentos, comercializavam planos aqui no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Computadores, celulares e documentos foram apreendidos e serão analisados. Parte de uma calçada desmoronou em Jucutucuara, na capital. A rua precisou ser interditada pela Defesa Civil Municipal porque corre o risco de ceder completamente. O acidente aconteceu durante a tempestade, na tarde de ontem. Mas, segundo vizinhos, o problema foi causado por uma escavação irregular do dono do terreno, onde fica a calçada. Parte da calçada desabou junto com o barranco e atingiu uma casa, que fica embaixo, que estaria vazia. Seu Pedro mora em frente ao local. Segundo ele, chovia muito na hora. A hora que veio a chuva, desceu a barreira onde tinha escavado, em cima do tubo, o tubo não aguentou, acabou pocando, né? Pocando e a água esborrou aí, que fez o buraco todinho aqui embaixo da calçada. E até na rua, o buraco até embaixo da rua. Segundo essa vizinha, a área já estava embargada pela Defesa Civil de Vitória. De acordo com ela, o dono do terreno teria realizado uma escavação que colocou a estrutura da calçada em risco. O dono do terreno, ele estava fazendo uma obra e essa obra parece que teve várias escavações, segundo relatos dos vizinhos mais antigos, várias escavações, várias notificações e nada foi feito. Ele diz, inclusive ele fala que saiu da casa, ele deixou a casa, mas há controvérsias, a gente não sabe. O que eu acho é que a gente ficou prejudicado. Com o desabamento da calçada, seu Pedro teme que a terra ceda cada vez mais e coloque em risco a casa dele, que fica do outro lado da rua. A casa está próxima à rua, né? Apesar que ela é do lado, mas se fizer, por exemplo, a vinda descalçando por baixo a terra, né? Pode descer e virar um avalanche, tudo isso, né? Corre tudo para baixo ali e derrubar até a casa. Aí está correndo perigo. A Defesa Civil de Vitória esteve na rua e fechou o acesso para carros. Com a interdição, os moradores reclamam que acabaram ficando ilhados. Esse muro pode cair, tá? E se passar carro também pode cair. E eles foram muito claros que nem carro pequeno deve subir ou descer aqui. Agora a gente está ilhado, porque tem criança que pega van escolar descendo para ir para a escola. Tem o nosso serviço de lixo, como é que vai ficar o recolhimento do nosso lixo? Se a gente tiver que sair de casa, como que a gente vai ter que sair? Se tiver que sair de madrugada, como muita gente trabalha, às vezes tem que sair de madrugada, vai ter que descer até a pista para pegar o ônibus duas, três horas da manhã. Se alguém passar mal, uma ambulância não vai subir? A Defesa Civil informou que um laudo apontando a necessidade de uma obra emergencial na rua já está em análise. Sobre o abastecimento de água, a Cezã informou que uma equipe está trabalhando no local para acabar com o vazamento. O fornecimento de água da rua deve ser restabelecido a partir das oito da noite de hoje e será normalizado de forma gradativa. A seguir, Vitória recolhe todo mês cerca de 3.200 toneladas de lixo descartado de forma irregular. E ainda, o governo cria grupo para a elaboração de um fundo soberano para o Estado. Mais detalhes em instantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.